Obrigado, Quilvia, trazendo informações ao vivo, direto de um dia chuvoso em Fortaleza. E a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, começa hoje a flexibilizar as atividades econômicas, o retorno das atividades econômicas e também a ocupação de áreas públicas. E isso, é claro, vai ser um retorno gradual, respeitando as orientações de combate ao coronavírus. Quem tem mais informações é o repórter Edivaldo Dondossula. Edivaldo, bom dia pra você! As primeiras cidades do Sudeste a adotar medidas mais rígidas de isolamento. Mas, a partir de hoje, a Prefeitura começa a flexibilizar essas regras. Por exemplo, caminhar aqui no calçador na praia pode, mas tem uma tabela de horários pra isso, dependendo da idade da pessoa. Por exemplo, idosos têm uma faixa de horário, jovens estão em outra pra ninguém se encontrar. E a máscara continua sendo obrigatória pra todo mundo. O governo do Estado, você vai ver aí, também já tem um plano pra retomada das atividades. E ela vai acontecer aos poucos, dependendo da ocupação dos leitos de UTI e do ritmo de casos de coronavírus. Mas ainda não existe um prazo pra isso começar, porque, por enquanto, os números só aumentam. O Estado do Rio passou de 30 mil casos confirmados e chegou a 3.237 mortes pela Covid-19. Enquanto isso, mais de 400 pacientes estão na fila por um leito. E a Justiça deu um prazo de 20 dias pra que todos os hospitais de campanha do Estado estejam funcionando plenamente. Até agora, só a unidade do Maracanã tá aberta. E mesmo assim, com apenas metade da capacidade. Nós tivemos acesso ao novo cronograma. A segunda parte do Maracanã será aberta hoje. E a inauguração dos outros seis hospitais de campanha do Estado deve acontecer até no março de junho. Daqui a mais de 20 dias. Lembrando que o prazo inicial... Edivaldo, desculpa, eu me perdi no prazo inicial aqui. Era 30 de março ou 30 de abril? 30 de abril. Isso, tem razão. Obrigado, Edivaldo. Um bom dia pra você.